Fala galerinha, iniciando mais um vídeo aqui do canal, final de tarde aqui ó, final de terça-feira E a gente tá dando um rolê aqui na estrada rural galera, que a gente vai em um riozinho aqui Vou tá vendo como é que tá o rio, porque esse final de semana eu tô querendo pescar né E aí, vou dar uma olhada como é que tá a água aí, o porquinho né, ver se tá hábito aí E a gente vai mostrando a nossa intrudinha aqui nesse motovlog aqui, falando sobre ela um pouquinho Talvez você pense em comprar uma moto dessa, e essa moto aqui você acha que é só pra asfalto, esses lugares Mas não cara, essa moto aqui, pra vocês usar em estrada de chão, é boa também Só que não serve pra ficar dando pau aí, correndo muito né, você andando com cuidado na estradinha como essa Que você anda de boa, ela é uma moto baixa, bem confortável Vou dar uma puxada pra vocês verem Uma moto bem passinha pra andar Aí galera O porquinho aí é pertinho também, onde a gente vai Pessoal, se ainda vocês não viram o vídeo anterior aí, onde eu lavei ela, dei um banho nela com intercap Vou deixar um link na descrição, pra você tá assistindo esse vídeo, um vídeo bem bacana ainda, que eu dou um talento nela Pra vocês verem como que o intercap age na moto, tá aí na descrição o link Nós estamos aí, dando a vortinha com a nossa intruder Final de tarde, daqui a pouco já tá escurecendo E eu sou de Mandaguari pessoal, norte do Paraná Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal E essa moto aqui pessoal, é bem econômica Dá pra você dar uns rolezinhos aí Esses dias eu marquei, ela faz em torno de 30km por litro de gasolina Se você gosta aí de rolê na estrada de chão aí, deixa aquele like pra nós Tá meio frio galera, tô saindo do serviço, tô saindo do serviço agora E aí peguei a estradinha aqui próximo do meu trampo Só tá mostrando pra vocês esse rolezinho aqui Tá distraída Hoje, nossos amigos aí, o Lucas e o Diego, que tem a moto de trilha, não tá com nós né Hoje a gente vem sozinho Nesse vídeo aí Uma vez pessoal, faz pouco tempo, eu vim pescar essa região aqui E choveu muito cara, ela pegou chuva no rio E na volta pra subir, essa subidinha aqui que a gente tá descendo agora aqui ó Mas, deu trabalho, eu tive que descer da moto O pneu da frente tava travando, quase que eu caí no chão Tava um barro lascado aqui nesse lugar aqui que a gente tá descendo agora Tive que subir a moto empurrando aqui E patinava de um lado, a roda da frente travada Até que eu consegui subir aqui À noite ainda pessoal Olha que descida bacana galera Na coxada Não tá nada no rio ali, tá quase chegando na ponte Corguinho pequeno pessoal, no Rio Grande Na plantação de milho aqui ó Esses milho aí já tá tudo seco Nem serve fazer curau acho Vamos tá passando essa moto aqui Tá embalada Tá escurecendo pessoal Um pequeno vídeo aí, um pequeno motovlog né Você vê que essa moto aqui por ser uma intruder, uma suzuquinha né Serve muito pra ensinar de chão pra dar aquele rolé Aí pessoal, vamos dar uma arranhada aqui Olha o rio, isso aqui ó Tá bem, bem baixo Olha o lado de lá pra vocês verem Tem muito galho E o lugar que a gente pescou pessoal Vou mostrar pra vocês Vamos ver se a gente consegue lá Mas tem plantação aqui Eu esqueci esses dias Nem vai dar pra ir lá Esse beirado de mato aqui Tem até um carreador aqui Vamos ver se dá pra nós ir lá Tem até um triozinho aqui onde já passou o carro Só lembrando que a gente não tá estragando a plantação do homem Que já foi passado um carro aqui Um carreta, não sei Um trator Tem até um caminho aqui já Vamos ver se a gente ir A capivara lá pessoal Olha o tanto capivara Tudo na plantação Correu tudo Não sei se vocês conseguiram ver Entraram tudo aqui no mato As capivara Mas a gente consegue lá no Corguinho Pra mostrar pra vocês Bonhada no rio Tem mais ou menos Um mês e pouco Que eu não venho aqui E tá molhado aqui pessoal Acho que passaram veneno É bom a gente ficar aqui muito Tudo molhado aqui Tá meio complicado aqui Passaram veneno aqui eu acho Mas vamos ali no Corguinho mostrar pra vocês Que a gente não corta não pessoal Vamos ver se A gente consegue lá Vamos gravando aqui Vamos ver se a gente consegue passar por aqui Pra nós ver o Corguinho Acho que até deixei a chave da moto ligada Mas vamos assim mesmo Pra vocês verem Essa semana eu tô querendo vir pescar aqui E aí a gente já Registro esse momento pra vocês aqui A gente só não faz vlog não A gente anda no meio de mato também Vocês já se inscreve no canal Aí galera O rio aí Não sei se vocês conseguem ver bem Que já tá escuro né Mas a câmera consegue corrigir bem aí Eu acho E na frente é um lugar de bambu Vocês viu galera Tanto de capivara que tinha ali atrás Um pra pouco Imagina a noite aqui né Vamos passar por aqui Uma na beiradinha aqui pra nós ver Se não tá muito raso De uma vez que eu vim choveu E tava meio cheio E consegui pegar uns par de bagre A hora que escureceu galera Pra é bom a gente tá dando uns rolezinhos aí Aí pessoal Aqui foi o lugar que Pesquei uns bagre aqui a noite E é raso Mas na câmera acho que não vai dar pra vocês ver direito Aqui também ó Vamos aqui na beirada Pra mostrar pra vocês Não pode cair né galera Cair e fica feio pra nós Tem marca de fogo aqui Eu acho que Alguém já veio pescar aqui Essa semana E aqui é bom pra pescar bagre A noite ó O dia que eu vim pescar aqui Pessoal Vou tá registrando pra vocês Fazendo uns vidinhos aqui pra vocês também Só não vou garantir se Vai ser a noite Se eu vou conseguir gravar Mas de dia dá pra gravar Porque se ficar muito escuro Não dá Porque tem que ter um farolete Com um foco bem bom Aparentemente tá bom a água pra pescar Vamos retornar lá pra nossa moto Pegar ela E rolar o cabo de volta Voltar pro mesmo lugar que a gente veio né Pra não ficar passando No meio da plantação dos outros Vamos na beirada do mato aí de volta Vai que a gente vê a capivara de volta A gente já filma Mas eu não sei não Se elas vão voltar ali São arisca né Se a gente consegue passar aqui de novo Passar a bolsa nas costas aqui Pra ficar bom na gente partir E tem veneno aqui pessoal Chegar em casa tem que bater uma água na moto Porque a gente tem criança em casa Porque o Urvai eu acho que não é a hora dessa E tem marca de trator que passou aqui né Acredito eu que seja veneno Chegar em casa bater água na moto Pra não A criança relar na moto aí em alguma parte Tipo assim não mata cachorro E depois põe a mão na boca A gente pode O gozo envenenar Tem que tomar muito cuidado com isso né Tem que ir em casa só dar uma lavadinha nela Pra não ter problema Passar por cima aqui né A gente já pega o trio do trator ali já Duas coisas ao mesmo tempo né pessoal É motovlog E andando aí na natureza Mostrando o rio Duas coisas aí Comenta aí pessoal O que você achou aí desse rolé Que tá achando E vamos embora pra casa Vamos tá registrando aí Pra vocês Pra você ver galera A intruder O lugar que ela entra Pelo menos a minha Às vezes vocês podem ter uma moto dessa E não tem coragem de pôr ela no que eu ponho Porque Essa moto aqui Eu já comprei ela com o intuito de De andar no meio de mato mesmo Mas tem nozeiro sabe Estragou alguma coisa Vai lá já arruma Porque se você deixar pra arrumar depois É só prejuízo Ela já fica caro pra arrumar Porque as peças dela Tipo assim Não é igual uma motinha 125 da Honda Uma 150 Vamos rolar o cabo pessoal Pra vocês verem Como que ela age na estrada de chão Vamos lá pessoal Pra vocês verem A única coisa que eu tenho que fazer nessa moto É Tem que estar o tanque dela O tanque dela tá muito É Descascado Porque já peguei assim Peguei ela assim já Tem que pintar a carinagem do lado A tampa né A carinagem Mas Se eu tiver que pintar Eu vou estar fazendo esse vídeo Pra vocês também Então Só você Se inscrever aí no canal Comentar aí Seguir a gente aí Que vocês vão ver Muita coisa bacana aqui no canal Vamos rolar o cabo pessoal Vestinha da bonita hein Se milho tivesse bom Dá pra levar umas 10 piquinhas aí Fazer o curar O curar é bom demais Comer o milho assado Tá tudo seco Estradinha boa agora Tapete Só até pedra Tem que tomar cuidado Pra não cair Seguindo tudo na merda Vocês veem que tapete Que tapete de estrala Vai ficar ótimo Vai correr bastante Vai em baladinha para subir essa subida Já está bem escuro Não sei se a câmera consegue Mostrar bem aí Mas já está bem escuro Vem devagar aqui agora Vou colocar de pedra E lá vem poeira Lá vem poeira Lá vem poeira Registrando tudo aí pessoal A hora que eu vim pessoal Tinha um cara nesse lugar aqui Nesse terreno aqui Com um avião Um aviãozinho grande De controle remoto Eu pensei em gravar Só que acho que ele já estava indo embora E vamos partir pessoal Chegamos na área urbana aqui De empresa E vamos embora E pessoal Essa empresa aqui É a empresa que eu trabalho Bem gigante ela também Estamos quase na cidade Já Deixa aquele like pessoal Comenta aí Se está gostando do vídeo Tem que aprender a dar grau ainda Que grau Eu não sei ainda não Mas tem que aprender Toda é Zinke Suzuki Truder Ela é uma moto boa de arrancada em pessoal É uma moto boa de arrancada Só que não tem muita velocidade A gente precisa de uma moto 125 Uma moto pequena Já tomo aqui dentro da cidade Tchau Pessoal para o vídeo não ficar muito longo A gente vai ficando por aqui Já deixa aquele like Já comenta no vídeo Beleza? O que você achou do nosso passeio de hoje? A gente foi lá na Na beira do rio Mostrar lá Ver como é que a água estava Vendo pescar no final de semana E registrou tudo lá galera E esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo galera Tchau tchau pessoal Tchau